Conforme eu prometi ontem, nós vamos mostrar agora o problema que o time de futebol feminino de Botucatu está enfrentando. É uma equipe tradicional, já participou de vários campeonatos em nível nacional, mas desde a eliminação do Campeonato Paulista o time está sem técnico. E parece que os salários das jogadoras também não estão em dia. Situação muito difícil que a gente confere agora. Treino cancelado pelo presidente da Associação Botucatuense de Desporto. A equipe de futebol feminino de Botucatu faria um trabalho físico na quadra de areia, mas problemas fora de campo impediram a realização da atividade. As meninas estariam voltando hoje, né? E como a gente acertou com um patrocínio novo, tá? Esse mês a gente traz alguns dias salários, então eu achei melhor na volta, as boas-vindas dela do descanso, eu conversar com elas a respeito disso. Então eu pedi para a supervisora segurarem as meninas, para eu poder conversar com elas. O dirigente garante que o acerto com as atletas será feito em breve. É questão de ir até o fim do mês, já está acertando. A gente está começando a montar, já esse ano, a engenharia financeira para o ano que vem. Entendeu? Porque a gente tem um projeto de incentivo esporte aprovado, a gente já está captando dinheiro para o ano que vem. As atletas da Associação Botucatuense de Desporto não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que aguardam uma resposta após reunião com o presidente do clube. De acordo com Tadeu Galhotti, os trabalhos vão continuar normalmente. O presidente ainda aguarda uma definição sobre quem será o novo técnico da equipe. Renato Moral foi demitido após eliminação no Campeonato Paulista. Tomou a decisão de dispensar o técnico, tá? Por questões técnicas mesmo, a gente acha que tem que ser uma pessoa mais experiente. E aí a gente vai vir para essas competições agora ali na AFE, a gente vai usar o próprio pessoal nosso da comissão técnica, que são pessoas experientes também, tá? Mas a ideia nossa é para o ano que vem trazer alguém que tenha uma experiência maior no futebol feminino. Essa crise, infelizmente, é o reflexo do futebol feminino no Brasil. Não se organizam grandes campeonatos, consequências, não tem uma grande estrutura, fica muito complicado. Rápido!